Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Em momento de evolução na temporada, o Botafogo pode aproveitar o embalo e alcançar na segunda feira contra o Palmeiras, uma marca ainda inédita para o clube neste campeonato brasileiro. Caso consiga vencer o Verdão no Newton Santos, o Glorioso vai ter três vitórias seguidas pelas primeiras vezes neste Brasileirão. Até aqui, além dos últimos dois jogos, o Botafogo conseguiu duas vitórias seguidas em duas ocasiões. Sobre Flamengo e Fortaleza nas rodadas 5 e 6, e contra São Paulo e Inter, respectivamente na 12ª e 13ª jornadas do Brasileiro. Na primeira vez, a sequência foi interrompida com um empate, e depois com uma derrota. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. E assim ficou sozinho com a distribuição e specializadas do Brasileiro. E aí 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 Obrigado.